Taca, 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 taca Com o bumbum ao som do grave Um, dois, três, vai! Ela representa quando mexe esse bumbum Parminar da noite, parminar da zona sul Mal no joelhinho que o lelé é tu lançar pra tu Um, dois, três, vai! Tuga, toca, 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 toca 1, 2, 3, vai Ela representa quando mexe e se pum Parminada norte, parminada zona Mão no joelhinho que o leleto lança pra tu Ela é letra, né fi Ela representa quando mexe e se pum Parminada norte, parminada zona Mão no joelhinho que o leleto lança pra tu 1, 2, 3, vai Vai mulher, vai 1, 2, 3, vai Ela representa quando mexe e se pum Parminada norte, parminada zona Mão no joelhinho que o leleto lança pra tu 1, 2, 3, vai Ela é letra, né fi